Agora é a última peça do Domênico Scarlatti, da série. As outras peças do Domênico Scarlatti, caso você queira ver, é só você clicar aqui, deixar aqui no card, as outras peças. E agora, mais uma, é a Sonata K77, é uma peça lenta também, um pouco longa, ela tem duas partes, uma parte mais lenta, cantante, e um minueto, são duas partes diferentes, juntas na mesma sonata. Domênico Scarlatti foi um postor barroco bastante influente na época, trabalhou em Nápoles, trabalhou em Veneza, e na corte espanhola, por muitos anos. Ele se casou duas vezes, ficou viúvo do primeiro casamento, e se casou na Espanha depois, e os seus descendentes ainda residem em Madri até os dias de hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu like, espalhe a boa música, e agora, é violão! Inscreva-se no canal! 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 Música 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 Música